Os 4 símbolos da Igreja Católica A Igreja Católica Apostólica Romana tem aproximadamente 2 mil anos, e um bilhão de fiéis. Um de seus principais alicerces são seus 4 símbolos, professados na oração do credo. A unidade é personificada em um líder máximo, o Papa. Isso garante que a mesma doutrina e sacramentos sejam praticados no mundo todo. Outras religiões são unidas pela crença ou pela prática, mas o catolicismo é centralizado em Cristo, através do Papa. O Evangelho descreve a Igreja como o corpo místico de Cristo, e a sua noiva, é a família de Deus, responsável pela veiculação dos sacramentos que santificam a humanidade, a missa. Embora seus membros sejam sujeitos ao pecado e aos escândalos, ela se mantém incorruptível graças a Cristo. A Igreja não está limitada a um país, nação ou cultura, e mantém a unidade dentro da diversidade. Ela incorpora tradições orientais, bizantina, e ocidentais, latina. Além disso, ela está em todos os lugares do planeta. Isso é ser realmente universal. Apostólica significa que a Igreja possui vínculos diretos e conexões com os 12 apóstolos e os 72 discípulos de Jesus. Isso não é mera nostalgia, é preservação das raízes. A palavra apóstolo vem do grego apostelio e significa enviar a frente. Discípulo vem do latim discípulos e significa aluno.